Galera, é o seguinte, eu tô há uns 30 minutos Eu tô há uns 30 minutos tentando arrumar o meu boné Pra gravar esse vídeo E se eu fico sem boné? Galera, não vai É, galera, hoje nós estamos aqui pra mais um vídeo de Silly Billy Como vocês podem ver, esse início Porém, esse Silly Billy aqui que a gente vai lutar contra Não é um Silly Billy qualquer, gente E você já vai entender o porquê Galera, o que que é isso, mano? Não Não Galera, não Mano, olha pra isso, gente É sério Não Mano, olha essa música Mano, olha essa música, gente Não tem como, galera Não Olha pra isso Olha pras caras que ele faz Mano Não, galera, não tem como, gente Mano, olha pra essa voz do Boyfriend, gente Que que é isso, galera? Mano, cara, quem que é esse mod aqui? Mas eu não consigo entender, gente Eu não consigo entender Mano, olha pra isso, gente Eu quero só ver quando eu chegar na parte da animação, galera Mano, olha pra isso, galera É sério Essa música Não tem como, gente Mano, meu som, meu som, meus som estão quase sangrando, gente Ele ficou gigante de novo Gente, eu não tô Que que é isso Que que é isso Ele tem um buraco no dente Mano, tá chegando a parte Mano, olha pra cara Deles ali embaixo Até isso, eles mudaram Eles conseguiram deixar tudo melhor Nesse mod O negócio é que eles realmente Se esforçaram pra fazer esse mod Gente Porque ficou da hora Galera, vai chegar forte Mano, eu tô muito curioso Pra saber o que que vai acontecer agora Mano, o que é ele? Por que que é ele só que pixelado? Não dá sentido, gente Que que é isso? Mano, não, gente Não 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 Não, gente Sério Olha pra cara Eles começaram a rir no rio da música, gente Gente Gente, eu não consigo entender mais nada Galera, eu acho que essa foi a maior poluição sonora Não Não, gente Não Não Peraí se tem essa GR mission aqui ainda, gente Não, não tem nada Que que é isso? Meu pai amado, galera Que que é isso, gente? Não O que que tá acontecendo aqui? Eu já tive que ouvir essa música E agora eu tô nisso daqui Calma L Olha o I Tá, aqui mostra meu inventário Clicando O que que muda? Ah, se eu clicar várias vezes Se eu clicar várias vezes eu vou Tá, mas o que que é isso? Ah, eu também que isso vai em primeira pessoa Tá Aqui parece um jogo de terror, gente E se eu entrar aqui dentro? Eu consigo me mexer? Não, o que que tá O que que eu tenho que fazer nesse negócio, gente? Pelo amor de Deus Me tira daqui logo O que que ele tá fazendo com o Mario Madness? Me tira daqui logo, boa Por que que ele tem aqui do seu outro lado? O que que é você? Eu morri? Game over Eu tô na minha casa Garne 47's house O que 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 tem na minha casa? Não, galera Isso daqui é totalmente outro mundo já Que viagem que tá acontecendo aqui? Sério Esse é o mesmo? Tá, galera, já tá bom de louquice Por hoje, tá bom? Valeu, gente Fica com Deus, é sério O que que acabou de acontecer aqui, gente? Não, tchau, galera, valeu